Chegamos a nossa décima segunda questão, a peixe sideral, onde a gente tem dissolução, onde a gente tem ó e logo faz o ó, a gente tem silêncio. A gente que trabalha conosco, a gente que trabalha conosco, a gente que trabalha conosco, como é que fica o espaço do silêncio para vocês? Às vezes a gente acaba ficando saturados. Muitos choram e a sua cabeça vai dividir o nosso momento de silêncio, o nosso momento de escutar a música do silêncio. Como é que é essa questão que vocês sabem? Eu tenho uma voz para vocês. Como é que você tem visto o espaço do silêncio para lidar com essa quantidade de estímulo? E isso chega a ser de vez em quando um desafio? Nossa, estou precisando de uma grande ligada no WhatsApp aqui da banda que precisa de um silêncio. Como é que é isso? Eu vejo isso em duas formas. Principalmente essa questão do WhatsApp. O WhatsApp virou um problema no mundo moderno. O que a gente tem feito, mutuamente, se apoia. Tem momentos que eu estou no meu trabalho muito complicado. Eu falo, gente, eu não consigo olhar o grupo. Me liga. O Vini me liga. Vá me liga. O pessoal me liga. Tem momentos que o Vini está assim. Normalmente a Vânia está assim. E a gente vai se ajudando, se dando amor. Agora o que eu acho que é fundamental para manter o espaço do silêncio, cada um tem a sua prática. E que eu quero saber, a gente está sempre fazendo as nossas meditações. A gente faz o CRI, a gente faz... A CRI tem um trabalho muito legal com cura prânica, com terapia de som e tal. E ela tem todas as práticas que ela se persegue em cima disso. Então a gente está sempre num momento de conexão com a gente também. Acho que o principal disso é entender que se a gente não estiver bem internamente no nosso momento de silêncio, a gente não vai estar bem aqui porque a gente vai estar aqui. A gente vai começar com a gente de novo. A gente tem esse espaço da minha vida. Isso é o meu que resolve. A gente tem feito isso enquanto urbano. A gente tem que fazer isso enquanto urbano. Quando a gente começar a tocar a gente faz justamente isso. Então dá uma baixada numa frequência. Inspira. Inspira. E isso deixa a coisa muito mais natural. Um espaço. Um espaço. É muito legal de observar, por exemplo, as vezes que a gente rateia e você já está no plug play ali, já chega fazendo, a qualidade do que acontece é muito diferente de quando a gente toma esse tempo de fazer o silêncio interno. Um grau da noite, tem que fazer a gente dele. Br curry. Eu tenho 132 mensagens, né? É isso, é apoio. A gente tem que apoiar o outro, o outro é toda a vida. Bom, agradeço muito a vocês aí pela jornada digital com a Diego Ben. As informações a gente vai colocar lá na descrição, etc. Vocês podem ver a descrição do vídeo. Quem gostou, compartilhe. E como mensagem de vocês que é quem está assistindo esse vídeo. Seja grande fã de vocês, pelas pessoas que estão conhecendo vocês agora. Agora é o momento de vocês deixarem a mensagem de um segundo a um infinito, como vocês quiserem. Se vocês quiserem, por favor, deixem. Eu acho que a mensagem não pode deixar o pessoal, a gente tem que soltar lá no Bahabara, fazer isso no início do Jodanta e contar todo o contexto para mais ou menos um ano. Eu estou brincando, né? Eu acho que a gente resume tudo na frase que a gente começa os cursos da Arte de Viver. E a gente algumas vezes começa a passar um ensino para os cursos também. Para todo mundo, aí eu te pertenço. Essa curva na cabeça é o que nos dá significado para todos. Pertencem. Então, sempre que vocês quiserem estar com a gente, vocês já pertencem a essa branca. A gente já pertence a vocês. Como sim. É isso. Essa questão de pertencimento, eu acho que está... É a própria... Sérgio de comunidade. E, às vezes, pode parecer uma coisa bem simples. Eu acho que isso é possível de pertenço. Mas, se eu pensar nisso, eu pertenço a uma espelha maior. Eu pertenço a uma humanização indígena. Eu pertenço a cada um dos outros e a cada um dos outros que eles têm a ser religiosa. A cada um dos ensinos de relasões. Eu pertenço a sua consciência. Eu pertenço a uma humanidade. Eu pertenço a uma humanidade. Eu pertenço a uma humanidade. É o equilíbrio, é o yin e yang funcionando em três meses. Eu digo que é um toque, deixa eu fazer um toque. De uma forma muito simples e que às vezes... Todas as coisas são muito pequenas, elas são simples. E as pessoas estão aí traiadas de uma toque, e também, certamente, na chave, é diferente. Então, vamos cantar para terminar? Ou, basicamente. Jaya Jaya, Jaya Jaya, Jaya Jaya Guru Deva. Jaya Jaya, Jaya Jaya Guru Deva. Jaya 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 J Jaya Jaya, Jaya Jaya, Jaya Jaya Guru Deva Jaya Jaya, Jaya Guru Deva Jaya Jaya, Jaya 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 pela compreensão da situação e fazer isso aí Jai Glutei Jai Glutei